Olá pessoal, eu vou falar então do data model um pouquinho, ok? O que é o data model? O data model nada mais é que um, eu diria assim, um formulário, né? Onde você pode guardar todas as informações de dados do seu sistema, ou seja, tabelas, a base de dados, né? O banco, né? O componente de ligação e os componentes que fazem, então, a base de dados do seu sistema. Como a gente faz, então? Você vai aqui em File, New, Order, e aqui você vai vir em Database, e aqui está o data model. Marque ele aqui, dá dois cliques, tá? Ou, ok, né? Então, aqui está ele, é um formulário, tá? Um formulário comum, vamos pôr. E aqui, então, note que ele é diferente, a coloração dele aqui é cor, né? E o que a gente vai fazer agora? Bem, agora a gente vai pegar aqui no FireDark, Vou pegar um TFD Connect, vou dar dois cliques, e vamos fazer uma conexão, então, aqui dentro do data model. Nós vamos escolher o FB, a data base. Vamos procurar aqui, vou pegar o batogado do meu teste FDB. Vamos abrir, username, sysdba, e master.in, tá? Não troquei nada aqui. O protocolo, eu vou usar o TCP, e o server, pessoal, olha só. O server, você pode colocar o localhost, só que ele fica um pouco, eu acho, limitado. Então, corretamente, para fazer de forma correta, você faz o seguinte, você digita 127.0.0.1, tá? Opa, daí entra aqui sem querer, tá? E a porta aqui, se você não alterou, instalou de forma normal, default é 3050. E o carácter aqui, como eu sempre falo, eu uso o ISO, underline aqui, ó, ISO 8859, underline 1, ou você pode também usar o 1252, tá? Que também tem o collate, ou seja, que reconhece os caracteres e acentuação do português. Aqui a gente vai fazer um teste, vai clicar em teste, ok? Veja que a conexão é estabelecida com sucesso. Damos ok, eu vou desmarcar o login prompt e vou conectar. Pronto, estamos já com a conexão pronta aqui, tá? Pessoal, importante aqui, ó, se você vai fazer a aplicação sua, você vai, na sua aplicação, tem mais dois componentes imprescindíveis que você tem que colocar. Um deles é o white cursor, tá? É esse componente aqui, tá? Ele descontrola os cursores, tá? Na realidade, eu teria que ver bem a explicação. Eu não vou agora estar explicando sobre isso, apenas vou dizer que você tem que colocá-lo aqui na sua aplicação. E o outro é o link que você vai usar, ou seja, o link da base de dados. Como eu vou usar Firebird, eu vou estar colocando aqui o FDFIS FB Drive Link, tá? Muito bem. Agora, eu também posso colocar aqui, ele não precisa, né? A gente não usa aqui, às vezes, no exemplo, mas eu acho interessante e aconselho você colocar um transact para controlar a transação aí da sua base de dados, ok? Aqui tem as opções, tá? Você pode deixar todas elas marcadas aqui assim, ok? Tá bom? Muito bem. Beleza, então. Então, temos aqui, né? A turminha, essencial dos componentes. Bem, mais abaixo agora, a gente pode estar começando a colocar, se você trabalha com tabela ou com query, né? Vamos colocar uma query aqui. Ele já conecta, pega a conexão automaticamente, como você vê aqui. E aqui você tem duas maneiras, então, de escrever nela. Ou você vê em SQL String, ou você dá dois cliques nela para abrir o editor. Vamos fazer aqui um Select, tá? From, eu vou pegar uma tabela que faz presente aqui, tá? Que é o meu Produtos 4. Veja aqui, então, embaixo que já aparece. Os itens, né? Da minha tabela. Então, a nossa conexão está funcionando bem, tá? Beleza, então. Fechar aqui. Colocar ela para a True. Opa, eu não salvei, né? Então, ela está empty. Vamos botar aqui, então, Select. From Produtos 4. Vamos dar OK aqui. Agora sim, podemos dar True. Podemos pegar o Field Editor e adicionar os Fields, que são os campos aqui, colocar para cá. Bem, até aí tudo bem. Tá, e aqui tudo bem. E se eu agora quiser fazer, trabalhar, então, no caso, eu vou fazer a nomenclatura dela, o name, eu vou trocar para data DM, tá, pessoal? Tem letra minúscula aqui, DM, que é o name dele que eu vou usar em tempo de execução. Digamos que eu quero usar, então, isso aqui, né? Eu quero usar essa fdquery no meu, na minha unit 1, que é outra unit, tá? É outra unit. Primeiro lugar. Claro que aqui eu não estou salvando, vou deixar o nome de unit. O que a gente tem que fazer? Nós temos que vir aqui e linkar ela, né? Fazer o link com a unit 2, que é a nossa data mod, tá? Muito bem. Então, já está linkado aqui. Agora, se eu quiser fazer uma consulta aqui, como é que eu faço? Bem, a gente pode fazer assim. Eu vou pegar o bit.btn. Vou pegar um data source. Você pode colocar o data source lá dentro. Eu vou colocar ele aqui, ok? E vou setar aqui com o data set. Veja, ó. Veja que ele já me faz o link. Então, F10 aqui com o DM na frente, que é o nosso data mod. Ou seja, está dentro do data mod, tá, pessoal? Então, eu vou linkar ele aqui, tá? E, para apresentar os dados, a gente vai trazer um dbgrid que vai setar com o nosso data source aqui. E aqui, então, já está a nossa tabela linkada, ok? Já em pleno funcionamento aqui, né? Tá, pessoal? Vou botar aqui. Consultar. Então, se eu quiser fazer qualquer tipo agora de consulta, eu posso fazer. Vamos fazer aqui, então. Fazer uma consulta comum aqui. O it, tá? Olha só o que eu tenho que escrever. Se eu escrever isso aqui, pessoal, vamos ver o nome. Eu não troquei o nome da query aqui, ó. A gente pode trocar também de fdquery. A gente pode colocar aqui para... Vamos botar assim, ó. Fdq, dfdquery. Produtos. Produtos. Fdq, produtos. Tá, pessoal? Então, se eu quiser me referenciar ela, ó, se eu fizer isso aqui, ó, fdq, produtos, ó, ele não vai achar. Ele vai marcar que não vai achar. Por quê? Porque a gente tem que se lembrar que ele está dentro do datamod, ou seja, num outro formulário. Então, o nome vem na frente. dmddatamod, ponto. Agora sim, veja que ele já trouxe para cá aqui, ó. Tá? Já trouxe para nós aqui. Deixa eu só ver se eu alterei mesmo o nome lá, ou ele não alterou. Vamos ver alguma coisa. Ele alterou, né? Fdq, produtos. Beleza. Então, tá. E aqui, então, a gente vai colocar um itfdq, produtos. E vamos fazer, então, nossa instrução. Primeiro, a gente vai fechar. A gente vai limpar o nosso comando SQL. E aqui a gente vai adicionar um novo comando. Vamos selecionar, então. Então, select, tá? From. Agora, a gente pega o nome da tabela física, que é produtos 4. Where, tá? Code Pro. Vamos botar aqui. Maior. Vamos fazer assim, ó. Where, Code Pro. Between. 3. End. 6. E vamos dar um open. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Bom. Tá aqui, pessoal. A gente selecionou todos os produtos da tabela 4, onde o código do produto fica entre o 3 e o 6, tá? Ele marca o 3 e o 6. Pega o 3 e o 6 juntos, tá? Se você colocar aqui agora 5 e 6, tá? Eu compilando novamente, ele vai pegar o 5 e o 6 apenas. Tá, pessoal? Então, veja que nós já estamos, então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Nós já estamos feita a conexão, tá? Tá aqui o nosso... E aqui, depois, você pode ir colocando as outras queries que você... Ou os outros componentes que você quiser aí de consulta. Vamos pegar mais uma query aqui. E vamos botar aqui, então. Vamos botar aqui... Essa aqui não vai precisar, porque eu só vou fazer uma contagem. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar ela como... Deixa eu ver aqui. Vou fazer um somatório aqui, tá? Vou botar aqui, fdq, soma. E aqui no nosso link, o outro formulário, a gente vai colocar... Vou colocar aqui um label. Tá? Eu vou aumentar a fonte dele aqui. Botar 12. E aqui eu vou botar, então, o 0. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, tá? E vamos fazer um outro aqui, então. Width. Agora a gente vai colocar o dm na frente, né? É fdq, soma. Veja que já apareceu aí. Do. E nós vamos fazer a nossa sominha, então. Então, begin. Fazer um close. Um sql.clear. E o sql.adicionar. Vamos fazer, então, a soma. Select, tá? O sun. Sun. Pode ser a letra minúscula, tá? Porque eu só botei a minúscula pra aparecer. E o que é que eu vou somar aqui? Vamos somar o custo aqui. Cus.pro, tá? From. Produtos. 4. Tá? Deixa eu só tirar aqui o from. Botar um espaço aqui. Where. Code.pro. Between. 5 and 6. Fechamos aqui. E open. Será que vai funcionar assim, pessoal? Por causa do sun? Vamos fazer um teste? Vai funcionar? O que é que a gente somou mesmo? Ah, não. O custo.pro. Olha só. Veja. Por que que não apareceu nada aqui? Porque a gente apenas fez aqui, tá? A gente agora tem que apresentar ele no label. Então, como é que a gente faz isso? Note que a minha query está vazia, tá? Eu não preciso colocar nada nela pra apresentar. Eu posso fazer assim, ó. Label. Acho que é o 2, né? Vamos ver uma coisa. É o label 2. 2.capt. Eu posso fazer assim, ó. Format. Float. Vou fazer isso aqui. E o que que eu pego agora? Eu pego a minha fd. Que soma. Ponto. Vou usar o field, tá, pessoal? Fields. O que? Como ela não tem nada lá, eu vou pegar o zero. Porque em termos de execução, ela vai gerar um field zero. Que vai ser essa soma aí que eu estou fazendo. Ponto. As float. Ou value. Tá aqui, ó. Ou value, tá? Vou fazer um teste aqui. Ah, olha só, pessoal. Que eu esqueci no detalhe. Por que que está sublinhado aqui? Porque está faltando a nossa dm ponto, tá? Agora sim. Vamos compilar. Vamos ver se está certo. Está aqui, ó. O custo. Somado, tá? Como aqui é R$5,00. R$158,00. Até vamos colocar para ficar mais. Vamos botar assim, ó. Custo. Botar a ocorrência para a TUR. Subpro para a TUR também. Tá. Esse aqui é o desconto que eu não preciso. Então, eu fiz aqui. Consultei o código que está entre os 5 e os 6. E aqui embaixo eu somei o que está entre o código 5 e os 6. Ou seja, R$5,00 mais R$158,00. E está aqui o total. R$163,00 e R$178,00. O que eu quis mostrar para você aqui não foi as instruções SQL, mas sim que a gente colocou aqui dentro do reservatório chamado Data Module. A gente colocou as queries. A gente colocou a conexão, tá? Sempre lembrando que você praticamente, esses quatro componentes aqui serão usuais na sua aplicação, tá? Praticamente, esses quatro aqui sempre farão parte. Aí aqui você vai escolher tabela, você vai escolher query, tudo esses componentes que você colocou, você pode colocar aqui dentro desse Data Module. Você pode ter outro Data Module? Pode, pode sim. Mas sempre, nunca esquecendo, direcionar ele, né? Mostrar para o outro formulário ele na uses. E o importante, sempre o nome dele tem que estar à frente aqui, do componente que você colocou lá, tá? O nome que você deu ao componente, tá bom? Porque você trata de outro formulário, tá, pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. O Data Module é muito legal. Por quê? Porque você pode, qualquer probleminha que você tiver, você pode vir direto aqui e vai estar tudo juntinho aqui dentro dele, ok? Eu gosto de usar o Data Source no formulário aqui. Você pode, tá? Eu uso no formulário aqui que eu estou fazendo aqui, ó. O Data Source aqui. Por que que eu não preciso dar o Data Source nesse outro comando aqui? Porque eu posso trabalhar sem, eu posso ligar diretamente ele, sem o Data Source, eu não preciso dessa ligação, tá? Porque eu estou fazendo, usando ele de forma limpa aqui a query, tá? Usando ele diretamente, acionando o meu Label Caption, trazendo a informação dele aqui, tá? Tá, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que é muito legal, para você que talvez já conheça, para você que não conhece, o Data Module. Eu acho importante esse Data Module, porque ele faz, então, ele recebe, né? Ele é um reservatório de todos os componentes de ligação aí da sua base de data, valeu? É isso, então. Força aí, dá um like, dá uma força para o canal. Até a próxima dica. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.